É, novamente meu bom dia a todos, é, eu venho aqui me expressar um pouquinho diante das palavras acaloradas de hoje, mas eu devia uma explicação à população maranguapense, de mais ou menos eu passar quase dois anos na oposição, eu conversando com o povo e dizendo aonde era que estava o problema. E hoje eu acho mais fácil dizer diretamente ao gestor municipal, ao prefeito, procurar o prefeito ou o secretário ou até mesmo os vereadores e dizer aonde está o problema. E eu acho que o povo maranguapense merece uma explicação minha. Hoje eu estou dizendo ao povo maranguapense, eu apoio o Atila Câmara até o final do seu governo, sem medo de dizer a ninguém, porque a quem eu devia. Maiores explicações eu já falei que era o povo que votou em mim. Então, eu cheguei para eles e perguntei, a minha situação é essa, como é que eu faço? Faça o que você achar melhor. Então, procurei o prefeito e disse, prefeito, vamos trabalhar junto, vamos trabalhar unido. Então, hoje eu devia essa explicação e eu vim aqui dizer ao povo maranguapense, vou apoiar o Atila até o final de sua administração, defendendo aqui os interesses da população. E o que eu disse na oposição, o que eu disse, eu não vou chegar aqui e mudar o meu pensamento da noite para o dia não. O que eu disse que estava errado, estava errado. Agora, vamos procurar consertar, vamos procurar corrigir o erro. Então, queria agradecer a todos vocês e meu muito obrigado. Já que, seu presidente, o escritório local da Cagesse não está tendo a capacidade de resolver esse problema da área verde do novo maranguapense, eu solicito aqui que, vossa excelência, a criação de uma comissão de vereadores desse poder e também nós iremos levar, Neguinho, eu peço que, vossa excelência, faça parte, que é a sua área, que você tão bem representa e tanta luta por ela, levar alguns moradores também até o escritório da Cagesse em Fortaleza, porque é uma questão urgente, seu presidente. O pedido de vossa excelência será aceito por essa mesa e formaremos essa comissão, novo vereador. Muito obrigado, seu presidente. Outra coisa que nós queremos mencionar nessa manhã é um pedido aqui à administração municipal, ao setor que trata da iluminação pública desse município. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção e direcionar o meu pedido ao doutor Ricardo, que é a pessoa que está à frente, é engenheiro, pessoa capacitada, e ao senhor Robério, que também é uma das pessoas que trabalham nesse setor. Senhor presidente, eu me refiro aqui à ciclovia da CE-065. E eu falo dos dois extremos, tanto aqui no seu início ali no Pau Cerrado, no início da entrada de Maranguape, como no seu final aqui no bairro do Parque Irassema, ali do retorno, daquela rotatória, se estendendo até a entrada do Coité. Eu não sei o que é que está acontecendo, que esse problema, eles solucionam e com poucos dias voltam novamente. E hoje, eu passei lá anteontem, passei ontem à noite, também está às escuras, totalmente. E eu peço, eu solicito aqui ao doutor Ricardo que tome uma providência para que resolva de vez as pessoas ali do Pau Cerrado. Inclusive, nós temos uma academia que presta serviços ali. As pessoas estão se recusando a fazer a sua malhação ali por conta da escuridão ali naqueles locais. E, para terminar, seu presidente, nós fizemos, ao longo desses dois anos, muitas indicações, muitos requerimentos. Conversamos, pessoalmente, com vários setores da Prefeitura Municipal de Maranguape, com o senhor prefeito, com os secretários. Demos algumas dicas. Enfim, de tudo que passou aqui nessa casa, que foi legislado pelos senhores vereadores e por nós, através dos nossos pedidos, muita coisa está projetada. Algumas coisas já foram feitas e muitas já estão projetadas para que aconteça nesse ano, no próximo. E, ao invés, nós fizemos diferente, ao invés de ficar aqui trazendo cinco, seis, dez indicações, nós juntamos todos os nossos pedidos aqui para a região da outra banda até o Pau Cerrado. Todas as ruas onde há necessidade de calçamento, que ainda falta calçamento em muitas ruas, ampliação de calçamentos, a questão do asfalto de muitas ruas, da área seca, da área verde, outras ruas que nós achamos importantes no Novo Maranguape, que estão sendo projetadas também pela administração. Ponte, uma ponte que a gente tem pedido aqui, ligando o Novo Maranguape ao Mororó. Uma série, senhor presidente, de pedidos que a gente tem espalhado aqui nos anais dessa casa, e nós resolvemos, senhor presidente, juntar num só documento todos esses pedidos para que sirva de... Facilite o trabalho da administração, facilite o trabalho das meninas aqui da secretaria dessa casa. Então, qualquer coisa pendente que esteja faltando na região do Novo Maranguape, você vai saber se nós já pedimos ou não. Você vai recorrer, a partir de agora, à indicação 126. Nesse projeto de indicação, senhor presidente, está incluído aqui... Está incluído aqui... 49 ruas que ainda faltam no calçamento do Novo Maranguape e região. Está incluído nessa indicação. Está incluído asfalto de diversas ruas da área verde, área seca, na área verde, a rua Manoelito Travasso, João Nogueira de Queiroz, Macario Pontes, Uli Santos, José Teixeira de Abreu, Monsenhor Assis Portela, José Feliciano, Paulo Barbosa, Neném Bastos, Taveirinha e Joaninha Vieira, na área seca, professora Valderina Barros, Belém, e por aí vai, senhor presidente. Então, eu acredito que essa indicação, ela irá nortear, ela servirá, inclusive, de consulta para os senhores vereadores, para a Prefeitura Municipal do Maranguape, para a Câmara Municipal, e para a gente ficar reforçando e acompanhando a cada momento. Estamos pedindo também nessa indicação a construção de um ginásio, de uma praça e também de uma unidade do Programa Saúde da Família, ali numa comunidade chamada Parque Panorâmico, também no Novo Maranguape, a construção de uma escola de ensino fundamental, que venha atender ali as comunidades do Mororó, do Vilares da Serra e do Residencial Palmeira, pedindo também a construção de mais um, de um PCF, de um posto, que venha atender aquela comunidade da divisa Maracana ou Maranguape, no Pau Cerrado, Parque Serra Azul, porque é grande a necessidade e o constrangimento, aquelas famílias saem lá do Pau Cerrado para vir para o Posto Napoleão, ali na área seca, mais uma praça ali no Mororó, nós estamos pedindo ali naquele terreno onde era o Matadouro, e acrescentamos, seu presidente, da administração municipal, a construção de mais duas avenidas aqui no centro de Maranguape. Nós fizemos um estudo, olhamos de perto os espaços existentes aqui no centro de Maranguape, e já conversamos com a administração municipal, e estamos requerendo que seja feita a construção de duas avenidas, há local, há espaço para isso, aqui no centro da cidade de Maranguape. E, por fim, nesse documento, o último item que nós estamos pedindo, é o requerimento que nós fizemos no final do ano passado, pedindo que o prefeito envia a essa casa um projeto de regularização fundiária, seu presidente. Nós temos aproximadamente 3 mil residências em Maranguape, que foram doadas ao longo dos anos, e essas famílias não têm o documento da sua casa ainda. Não têm o documento da sua casa. Então, nós estamos pedindo também ao seu prefeito e unificamos todos esses pedidos para a região no requerimento 126, que servirá de norte para as nossas ações e as ações também da administração municipal. E o meu muito obrigado, seu presidente. Obrigado, senhor presidente. O seu pronunciamento só engrandece essa casa. Bom dia, senhor presidente. Primeiro vice-presidente, senhor secretário, irmão Neto, seus vereadores, público aqui presente, no qual quero complementar aqui toda a população de Maranguape, na pessoa do meu amigo Odailson, esse grande escritor de Maranguape. Sejam bem-vindos a todos vocês, a minha amiga Sângela, esposa do vereador Neguinho. Seja bem-vindo a esta casa. É telespectadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara. O que eu venho... Meu pronunciamento de hoje, senhor presidente, é só para falar um pouco também das minhas indicações que a gente tem feito esta casa. E esse projeto que hoje foi dado entrada no projeto de indicação, no qual denomina a rua, uma rua no Parque Santa Fé, que não tinha denominação oficial, no qual um ex, eu digo assim um ex, porque Deus já levou, já está lá em cima. Um senhor, um comerciante de Maranguape, que Deus o chamou, a família me procurou para dar esse nome da rua, no qual a rua não tinha nome e a gente achou por bem, eu conversei com o pessoal da rua, então todo mundo achou por bem o nome desse senhor e a gente hoje está dando entrada nesta casa. E, senhor presidente, venho falar também um pouco a população do Parque Santa Fé não é diferente, irmão Neto, do Novo Maranguape também tem problema, a gente sabe. E, eu digo até assim, a gente pede chuva, mas, na mesma hora, a gente diz, graças a Deus não está chovendo. A gente pensa assim, a gente pensa por isso, irmão Neto, a gente sabe que, João Paulo, a gente sabe que a falta de chuva é prejudicial, mas o Parque Santa Fé, hoje, principalmente a rua Roberto Braqueaz, por trás da rua, se chover, hoje a chuva desabriga para mais de 10 famílias, aquelas famílias que moram por trás da rua, se chover, a chuva vai desabrigar para mais de 10 famílias por conta de loteamento que foram feitos sem nenhuma estrutura, sem nenhum projeto. Aquele loteamento que foi feito aqui por trás não teve projeto, no qual, aquelas águas que desaguardam da rua Roberto Braqueaz, que vinha lá da, de cima também, da rua Vicente Aues, passa naqueles becos onde tem muitas casas, e aquelas casas hoje, se nós vereadores ou o povo também quiser dar uma passada e ver, tem um muro mais ou menos de um metro de altura, porque se chover, alaga todas as casas que estão feitas naquela área. Então, também, o Parque Santa Fé quer dizer que não é diferente, a população também me procurou, e eu já levei o problema também à prefeitura, já procurei os órgãos competentes, já fui até a Secretaria de Obras, devido àquele asfalto, doutor Kleps, que foi feito, que ainda hoje está sem sinalização, está prejudicando também a população, tem prejudicado e a gente sente na pele. É o asfalto da rua Roberto Braqueaz. Isso porque a falta de sinalização leva com que o pessoal passem a correr rápido demais, onde ali naquela rua tem criança, tem jovens, mas também tem o pessoal de terceira idade, que não pode ultrapassar, tem os pedestres que não pode passar com mais rapidez. Então, a gente está com esse problema, já levei o problema também ao prefeito e a gente já sabe também, ele explicou, que a gente está esperando que termine o asfalto da Antônio Gomes Bessa, aquela da Chico Feliciano, terminar de concluir, para poder, a empresa só vai fazer toda a sinalização quando concluir todo o asfalto. E a gente pede também um pouco de agilidade, porque isso vem prejudicando a comunidade do Parque Santa Fé e eu acredito também que a comunidade do Parque da Sema também vem sofrendo com isso. Isso porque, gente, a gente se preocupa muito, inclusive, novo presidente, eu vou até dar entrada num projeto onde eu vou pedir para tornar de mão única a rua Juscelino Kubitschek, aquele local que se dá da escola é do colégio Sebastião de Abreu até Augustinho Fernandes, porque de manhã no período no horário da chegada da Alabrão, sei que tem uma filha lá que estuda, lá você sabe, e no período do meio-dia é um transtorno muito grande onde as duas mãos estão fechando, vem carro tanto de lá como de cá e está causando um grande transtorno naquela rua. por aquela rua Roberto Braquias com a Juscelino Kubitschek ser um acesso muito grande devido aos três colégios, os maiores colégios que a gente tem no Maranguá, porque é o São José, que tem o pessoal que estuda, tem o Sebastião de Abreu e a escola e a escola Manoel Rodrigues. E agora a gente tem um posto da esquina. Então, não dá para a rua Juscelino Kubitschek ser de mão dupla, ela tem que se tornar pelo menos daquele trecho do colégio Sebastião de Abreu até Augustinho Fernandes se tornar de mão única. Então, já conversei também com o pessoal da guarda, estou dando a entrada semana quinta desse projeto para melhorar o trânsito naquela área. Então, senhor presidente, dizer também que o Parque Santa Fé não fica atrás de problemas que a gente tem. A gente tem trazido, doutor Nazário, que o senhor falou, desses esgotos que vêm lá do Parque Santa Fé até o Maranguá-Pi-Sul. Esses esgotos, doutor Nazário, esse canal foi feito há muito tempo e ele também não foi dado manutenção nas outras administrações. E hoje ele se encontra afundando. O Parque Santa Fé muita área foi trancada, foi fechada, o pessoal construído em cima com casas e hoje também ele se encontra afundando em alguma parte causando transtorno também para aqueles familiares do Parque Santa Fé. Então, senhor presidente, é esse o meu pronunciamento, dizer aqui que a gente vem para fazer um trabalho nesta casa e cobrar das autoridades do Poder Executivo o que o povo nos cobra. Porque a gente sabe que o vereador aqui é muito cobrado. Todos os vereadores, são 17 vereadores, todos são muito cobrados. Somos muito cobrados. Né, Neguinho? Eu conheço a sua trajetória ali no Novo Maranguapo no qual eu convivo muito naquela área e visito muito e a gente vê o seu trabalho, vê sua dificuldade e muitas vezes a gente não é reconhecido. A gente não é reconhecido por achar, pelo povo achar que a gente não vem a esta casa, a gente não está trabalhando. Mas eu garanto que não é diferente a vida de vocês. Que 24 horas, o vereador ele se acorda 4 horas da manhã e vai até as 10 da noite resolvendo o problema. Mas nós somos humanos, somos seres humanos e nunca, nunca vamos ter condições de resolver tudo. A gente nunca vai ter a força para resolver tudo. A gente tenta, busca, mas, dizer para vocês, somos humanos, fazemos o que pudemos, o que pudemos. E ter... permitiu a palavra. Com certeza, doutor Nazarene, lhe cedo uma parte. Mas dizer para vocês que a todo momento Deus tem me dado força, tem me dado coragem para me ir em busca, em luta. E eu digo para vocês, estou aqui, sei que a nossa vida, Sabrina, é árdua. é árdua e muitas vezes não somos reconhecidos. Mas, nem por isso vamos cruzar os braços, vamos baixar a cabeça, vamos a lutas, que com certeza Deus vai nos dar força. Doutor Nazarene, só um pouco, só também, senhor presidente, para parabenizar a organização do Alegraus e a organização do CMA, pelo belíssimo trabalho que fizeram durante o período. Foi adoração, foi louvores e foi muito testemunho. Dizer, gente, que aquele pessoal que está na adoração, por não brincar o carnaval, não é melhor do que ninguém, não é melhor do que aquela pessoa que brincou o carnaval, porque, segundo o doeldo, carnaval é uma festa popular que deve ser brincada e deve ser brincada com segurança. Mas eu agradeço aquele povo que naquele momento estava orando por aquele povo que estava brincando lá fora. Sendo aqui uma parte para o doutor Nazarene. Muito obrigado, vereador. Vereador, eu quero dizer inicialmente que eu lhe admiro muito pelo seu trabalho, sua dedicação, o cumprimento do seu dever como vereador, que já chegou, inclusive, no auge da indignação, chamar os vereadores e o prefeito de palhaço. Sim, senhor. De palhaço. Mas, vossa excelência, é reconhecidamente um vereador que trabalha muito, mas, eu gostaria que vossa excelência encampasse muito a ideia da prioridade, fazer o que é prioridade, realmente. Porque tem muita coisa que é muito importante, realmente, a direção do colégio Sebastião de Abreu me procurou hoje pela manhã, dizendo que ia entrar um projeto, inclusive, se enganaram, talvez seja, disseram que era do vereador João Alves, que ia proibir o estacionamento e para tornar mão dupla e realmente é o contrário, não é? É para tornar mão única, porque realmente há um engarrafamento muito grande e não há possibilidade de mão dupla, pelo menos em três quarteirões ali, não é? É, doutor Nazareno. Era só isso a parte, muito obrigado. Agradeço por ter me aparteado. O que existe realmente, doutor Nazareno, o que existe, doutor Nazareno, é um projeto já na guarda municipal de tornar aquela mão, aquela Roberto Braquear de mão dupla. E eu estou entrando com o projeto para não se tornar de mão dupla. Pronto. Mas a gente viu que não tem condição, João, de tornar aquela área ali de mão dupla, porque tem muita criança. Então, eu estou entrando com o pedido para tornar a Juscelino Kubitschek de mão única, que isso vai evitar, vai descongestionar o trânsito. Então, muito obrigado, senhor presidente, pela atenção. Obrigado a todos. Bom dia, presidente, colegas, vereadores, plenário da Câmara, ouvintes e telespectadores da rádio e TV Câmara, um bom dia a todos. Senhores, ainda me referindo sobre aquela vinda do nosso prefeito Atla Câmara a esta casa, já citei isso aqui, volto a repetir, quando veio para fazer valer o artigo 50, parágrafo 5º da lei orgânica, que diz os chefes do poder executivo e legislativo têm que comparecer à primeira sessão para falar do que foi feito do ano anterior e assim foi feito. E o prefeito, até então, na vinda a esta casa naquele dia, ele foi surpreendido e se sentiu atacado. Para toda a ação, há uma reação e simplesmente ele se defendeu. Quer queira, quer não. é o prefeito mais popular da história dessa terra. Foi o único na idade contemporânea que foi eleito e que não correu com a cela. Todos os prefeitos eleitos de Mananguape na era contemporânea, assim que eleito foi, se mudaram de Mananguape para Fortaleza de forma que até para chegar lá de carro na aldeota não se conseguia. E o prefeito Atila Câmara continua morando na cidade e no mesmo lugar trabalhando dia e noite, noite e dia. Agora, lógico, a demanda é e vai ser sempre maior do que a oferta. Maranguape com 17 distritos, quilômetros e mais quilômetros quadrados, não tem como em dois anos deixar um brinco no passo de mágica essa terra. se compreende as críticas ofensivas da oposição, mas não são aceitáveis, porque o prefeito sim está trabalhando e está priorizando as coisas necessárias para o nosso município de Maranguape. Outra coisa, as caixas de ferro inacabadas que foram citadas aqui, que são os contêneis, graças a essas caixas de ferro inacabadas que o prefeito hoje bota para funcionar em tempo integral 19 creches pessoal e com isso atendendo quase 2.500 crianças. E isso ninguém vê. O que é a satisfação de um pai e uma mãe de família poder sair tranquilo para trabalhar e deixar o seu filho bem cuidado e bem alimentado. Então, eu faço um convite a todos vocês do plenário, aos ouvintes, telespectadores da TV e rádio câmara para visitar os contêneis e ver o índice e o grau de satisfação de todas aquelas crianças que lá estão. Salas refrigeradas e até faço uma pesquisa a todos eles se eles querem já para ontem aquela mudança que isso vai mudar e não vai ficar, mas não é assim da noite para o dia que se consegue. Por quê? Porque em 30 anos de gestão passada nunca houve planejamento nenhum para resolver a problemática de todas essas crianças. E foi a forma encontrada de se botar, colocar para funcionar em tempo integral 19 creches bem alimentadas e bem cuidadas, senhores. outra coisa, há mais de 20 anos nenhuma escola é construída no município de Maranguape no zero. A gestão passada inaugurava sim sala de aula e reforma de escola. Nesses 20 anos que muito foi feito foi reforma de escola. agora eu quero ver se construir uma do zero e está sendo construída uma lá no meu bairro querido Parque da Selma, uma nova escola moderna com seis salas de aula, sala de computação e tudo mais. Isso ninguém vê e ninguém dá conta disso aí. Uma outra coisa que eu queria aqui me reportar é que foi citado aqui com uma crítica com relação a esses poços profundos e que a Polícia Federal estava investigando em terrenos particulares e tudo mais. Isso também merece uma certa explanação a todas as pessoas que ouvem. senhores, já foram escavados 11 poços profundos. Ao todo serão 21 que além desse o prefeito também conseguiu seis junto ao governo e quatro junto ao Denox. Desses foram perfurados na Bela Vista, no Cacimbão, na Boa Vista dos Amadeus, no Riacho da Palha no Rato, no Acertamento Salgado, no Recanto, no Buracão que é no Retiro, Coqueirinho que é na Serra do Lagedo, Alto dos Mouras e Mariseiras, Lages e Tabatinga, o do Recanto a Associação de lá assumiu o Poço. De todos esses que não deram certo foi o de Lages e o de Tabatinga. e os que já foram inaugurados foram Bela Vista, Cacimbão, Boa Vista dos Amadeus, Riacho da Palha, Rato, Coqueirinho, na Serra do Lager de Sávio, no Migano, Alto dos Mouras. Então, essa crítica não possede o que foi feito aqui. E está aberto para a Polícia Federal, Tribunal de Contas, os órgãos de controle fiscalizar. Nós já passamos mais de dois anos de gestão e o que tem se falado aqui são críticas radicais com relação ao prefeito que vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Nós estamos esperando e é uma administração transparente voltada para o mais humilde dos Maranguapeças. Estamos trabalhando para fazer de Maranguapeça terra o melhor município para se viver próximo onde todos tenham condições dignas de sobrevivência. Obrigado, presidente. Nobre, mas eu não quis ainda dizer todas as prioridades porque então levaria e demandaria muito tempo mas eu foquei muito naquelas que eu achei salutar e dar uma resposta ao que foi dito aqui hoje. Obrigado, presidente. Próximo é do escrito que por motivo de saúde usará a sua própria cadeira vereadora Sabrina Cordeiro disponibilidade até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, ao público presente, senhores vereadores, bom dia aos telespectadores da TV Câmara e aos ouvintes da Rádio Câmara. Obrigada, senhor presidente, pela que a essência de permitir que eu fale daqui da minha cadeira. Eu trouxe hoje um discurso sobre a seca que é um problema, uma problemática que o nosso município vem enfrentando não diferente dos demais municípios. Porém, muitas vezes, eu já fui aqui citada pelo vereador Nazário no Cordeiro e eu também peço desculpa porque eu não vou te dar lá para o senhor, senhor vereador, porque eu estou um pouco fraca da corrente do mal de Parkinson. Mas tremer, todo mundo treme assim a vida. O importante é cada um de nós termos o direito de nos pronunciarmos o dom da palavra e de nos ofendermos e falarmos também o que achamos e o que pensamos. Todos nós temos o direito. Na hora que eu falei baderneiros, em momento algum eu quis denigrir ou agredir nenhum cidadão porque longe de mim, longe de mim fazer isso da minha indelicarada. Eu quis dizer que as pessoas que agem com ilegalidades podem ser chamadas mas as pessoas que agem legalmente elas sim estão de acordo com a lei e podem se manifestar. Então, a todos os povos, a todo o povo maranguapense, eu gostaria de dizer que quem tiver algum manifesto, alguma crítica desde que seja embasada pela lei, todos têm direito e nós estamos aqui abertos à crítica sim. Mas, desde que seja regidos pela legalidade e muitas vezes a sensibilidade, a minha sensibilidade por eu ser muito sensível, eu acabo me treinando mais do que o normal, do que o Parkinson permite. Mas, não sei nem quem é esse tal de Parkinson para ele querer se apoderar de mim, né, irmão Neto? No entanto, eu vou lutar. Eu não sei por qual motivo incomoda tanta gente o fato de eu ter tido 416 atos e estar nesta casa. com muita luta, meu pai foi vereador, seguiu muitas vezes o vereador Nazareno quando candidato a prefeito e, fielmente, porque quando ele estava do lado, ele se mantinha do mesmo lado. E muitas vezes, muitas vezes, ele ia pelo coração e pela força e permitiu. E eu, por muitos motivos, por respeito, eu não me pronuncia. Mas, vereador, eu quero dizer para o senhor que eu estou aqui igualmente ao senhor e lutando. Eu tenho os meus princípios, as minhas idealizações, eu vou continuar a minha luta e eu, quiser eu, quiser eu, perdendo a palavra de camuflar, falar bonito como o senhor, porque o senhor tem experiência, tem estudo suficiente. Eu tenho muito respeito, poderia até ter, desde que o senhor não me citasse e não me ferisse. Dizer que o prefeito é isso aqui, eu acho que é uma falta de respeito para com ele. Porque no dia que ele veio aqui se pronunciar nessa casa, ele foi agredido, ele e o pai dele. O senhor viria e alguém falar do seu pai e ficaria calado? Quando a gente é agredido, a gente tem que rebater. No filme King, 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 você pode desistir, você já fez a sua parte. E ele olhou para o mestre e disse assim, como eu vou poder desistir sem o seu homem? Diz que quando a vida nos derruba, cada um de nós tem o dom e o livre-arbítrio te diz, eu quero levantar e eu quero levantar, eu quero ajudar o povo maravão, a pense. Não é justo que a gente seja agredido aqui nessa casa com palavras camufladas. Todas as vezes não podemos expressar por quê? Porque eu sou a mãe, não porque eu tenho no início de uma carreira, porque eu estou pedindo ao povo maranguapense uma oportunidade de trabalhar, porque eu sou prima do Átila, porque eu sou cunhada do Alisson, eu não tenho o direito de me pronunciar, de lutar pelo meu povo, porque eu vejo o brilho e as lágrimas nos olhos dos maranguapenses quando um poço profundo é inaugurado e a nossa rei do Lajedo, quando uma creche, uma mãe chorando, agradece ao prefeito a inauguração da creche em tempo integral, os contêineres têm ar condicionado, as crianças são bem tratadas no nosso município, sim, 2.500 crianças estuam em tempo integral, permitindo assim que os seus pais possam trabalhar dignamente, e o povo, o povo agradece, muitos problemas existem e existiram no nosso município, porque nenhum prefeito na história do município de Maranguap fica em sua residência e não saiu daqui, não correu com a cela, ele continua na Guabiraba atendendo o povo diariamente, porque seu testemunha como muitos aqui também testemunha sim, que ele não nega o atendimento e que ele também está se esforçando para trabalhar pelo povo, que quando o Atila fala, a gente nota a emoção, senhores, nos olhos dele, assim como quem tem amor no coração, não é só discurso e palavras bonitas, não, ele tem um coração nobre sim, porque ele vem da uma família nobre de caráter, família da qual eu faço parte, também sou prima do vereador Nazareno, meu pai é primo legítimo do senhor, mas é com todo respeito a sua pessoa, eu estava aqui ouvindo e eu até me senti um pouco mal, mas eu não posso me calar, porque é muito fácil ser totalmente correto, quando se sai, a gente tem que assumir, tem que falar a verdade, a verdade sempre, senhor Nazareno, sempre, uma vez eu saí daqui grávida, chorando sim, mas com muita força de superar, por piadas que eu recebi do senhor, mas hoje eu tinha que falar e me dirigir, quando eu saio de casa, meu filho, não vá com conversa, não vá com briga, porque eu não quero briga com ninguém, Nazareno, eu só quero fazer o meu trabalho como todos os que estão nessa casa, eu quero lutar pelo povo, trabalhar e ajudar, e crescer na minha profissão, que é o qual eu escolhi seguir os caminhos do meu pai, a Virar do Cordeiro, seguir trabalhando, porque meu pai nunca negou o atendimento na porta dele, ele nunca negou a ajuda a quem necessitava, e eu também não negarei, porque mesmo com as minhas dificuldades, eu estou aqui para trabalhar, e não para ser agredida, não para ser mencionada e ferida, mas dizer que o prefeito não está trabalhando, faltar com respeito a pessoa dele, só quem não olha ele no olho e quem não aperta a mão dele de verdade, para saber disso, só quem tem divergências políticas, porque nenhum prefeito vai acabar com todos os problemas, vereador, não, de um município em dois anos, mas que os trabalhos estão sendo encaminhados, as coisas estão acontecendo sim, e nós devemos agradecer e reconhecer, reconhecer, eu não posso deixar de falar o que eu penso, o que eu acho, porque eu tenho um problema de saúde, porque me afeta, não, tenho um problema de saúde, mas eu digo a todos vocês, quem tem problema, supere, porque nós estamos aqui para lutar, e vencer as dificuldades, nenhum problema, nenhum obstáculo, torna o ser humano menor que o outro, coitadinha, até pena, jamais, jamais, eu vim aqui para cumprir uma missão que Deus me determinou, e eu vou lutar diariamente, fielmente, arduamente, posso até errar as palavras, mas depois eu corrigirei, posso até cair, mas eu buscarei se levantar, eu buscarei se honrar a minha vida, a minha história, e escrevê-la dia a dia, junto ao povo maranguapense, se assim me for permitido, e o prefeito, se ele não for bem o suficiente para o povo maranguapense, o povo maranguapense que colocou, vai o tirar, vai tirá-lo, e assim somos nós, senhores vereadores, nós estamos aqui somente para o cumprimento de uma missão, se nós não formos bons o suficiente, nós iremos ser tirados, então que cada um possa cumprir, escrever a sua história, sem agredir a ninguém, sem macular imagens de ninguém, vamos ser justos com nós mesmos, vamos ser verdadeiros verdadeiros com as palavras, olhar para os nossos corações e para as nossas vidas, e quem não tem rabo preso com ninguém que se manifeste, quem não tem erro que possa falar, quem não tem erro que atire a primeira pedra, e assim seja, na vida a gente está aqui para aprender, para cair, para errar, enquanto eu puder lutar, vereador e meu neto, eu lutarei, enquanto eu puder lutar, eu lutarei, e eu encerro as minhas palavras dizendo, eu não quero confusão com ninguém, eu quero somente cumprir aqui o meu papel de vereadora, que é veador do outro, que é lutar com sensibilidade, com garra, com coragem e determinação, e seguir as pessoas que eu escolhi, seguir porque eu acredito no trabalho do prefeito, acredito em todas aquelas pessoas que podem trabalhar com muito amor pelo povo maranguapense, e eu digo, só encerrando com a frase, se você cair, tenha o livre-arbítrio, bata no peito e diga, a opção de levantar é minha, a história é minha, eu sou capaz de escrever a minha história e eu vou escrever com dor ou sem dor, com luta e muita determinação, façam valer suas histórias, lutem e acreditem, não se derrubem, não se deixem derrubar, por palavras ou por feridas, que as pessoas queiram colocar em você, seja você e lute, que Deus possa nos abençoar nessa manhã e que venha mais chuva para o nosso povo maranguapense, para o nosso Ceará e para o nosso Brasil. O meu muito obrigado e bom dia. Encerrado, encerrado os inscritos do Espiguiente, peço a nome do secretário para ler o restante das matérias do Espiguiente. Moção número 05, O vereador Neton Titara de Alencar, infra-afirmado no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, vem muito respeitosamente requerer que se digne constar nos sonar desta casa, moção de parabéns à senhora Alzinete Ferreira de Araújo, neném, pela passagem de aniversário em 13 de fevereiro do ano em curso. vereador Neton Titara de Alencar. Moção 03, também de autoria do vereador Neton Titara de Alencar. Vereador Neton Titara de Alencar, infra-afirmado no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, vem muito respeitosamente requerer que se digne constar nos sonar desta casa, moção de parabéns à senhora Denise Cristina Moraes Borges, pela passagem de aniversário ocorrida em 19 de fevereiro do ano em curso. Vereador Neton Titara. Moções número 3, 5 do vereador Neton Titara deferido para esta casa. Indicações número 126 do vereador Augusto Neto deferido para as presidências. Indicação número 127 de 2015 do vereador Francisco Alves de Moura da outra sessão porque ele está ausente aqui da sessão. Indicações 128 e 129 da vereadora Sabrina deferida por esta casa. Moção número 4 de 2015 do vereador Cassio Anselmo deferido por esta casa. Comissão de Constituição e Justiça parecer favorável. Projeto de lei número 1 de 2015 de autoreiro do vereador do vereador Neton Titara cujo reemenda é a seguinte conselho do título de cidadão Agua apensa ao senhor Milton Boteiro Neto para a segunda discussão e votação. Em discussão em votação a favor permanecer como está que for contra o levante. Aprovado. Comissão de Constituição e Justiça projeto de lei número 4 de 2015 de autoreiro do vereador Francisco Fernando Xavier de Lima cujo reemenda é a seguinte denomina de rua Domingos Marcel Barros artéria que tem início na rua Alberto Braqueais contém na rua Maria Gonzaga das Neves e adota outras providências. Em discussão em votação que for favor permaneça como está que for contra o levanto. Vou passar a presidência aqui para aprovado. Vou passar a presidência aqui para o novo vereador para o nosso projeto em minha autoria. Bom dia senhores vereadores bom dia público aqui presente bom dia aos ouvintes da FM Maraguap e da TV Câmara de Maraguap os membros da comissão de justiça e redação após uma análise detalhada sobre o projeto de lei 005 de 2015 de autoria do vereador Marcio Teói da Silva de Araújo cuja emenda é a seguinte dispõe sobre autoria de projetos de lei do Legislativo e determina que as leis do município mencionem o nome do parlamentar autor do projeto de lei e da outras providências por se encontrar enquadrados nos distantes de tomes constitucionais e os mesmos são de parecer favorável que o citado projeto seja aprovado em primeira e segunda discussão e votação com sua redação original sala das comissões em discussão para discutir senhor presidente esse projeto do caso vereadores eu queria que você tivesse atenção especial aos vereadores que esse projeto é o seguinte é porque muitos dos projetos que nós aqui indicamos nomes de rua projetos que nós indicamos de pedindo postos de saúde pedindo construção de vários equipamentos públicos muitas vezes é inaugurado consta lá na placa o nome do prefeito o nome do secretário mas não consta o vereador que for o autor daquele requerimento ou daquela indicação esse é que eu queria que vocês excelentes votassem a favor por conta disso porque muitas vezes o vereador esquecido você faz um pedido peço um pedido de uma rua lá na Manarim chega o calçamento lá é feito o calçamento mas o pessoal acha que aquele calçamento foi feito pelo prefeito e não foi o pedido do vereador A do vereador B ou do vereador C essa é a íntegra do meu projeto e a intenção em discussão o vereador Elisiaro Maia bom dia senhor presidente companheiros vereadores público aqui presente aos ouvintes da Rádio Amaranguape e aos telespectadores da TV Câmara é presidente motivo da minha discussão eu acho que a gente como vereador em projetos de lei nesta casa eu acho que poderia até constar eu acho que o nome do autor da lei algum projeto de lei mas esse projeto de indicação eu acho que eles são muitos complexos em relação porque tem projetos aqui de indicação que foi feito por quase todos os vereadores inclusive ele subscrito muitas vezes porque a gente acha que é de total importância é aquelas comunidades a gente que defende que o município tem aqui quer dizer o máximo de equipamentos é só projeto de lei mas é porque os projetos de indicação na questão de postos de saúde de escola de algumas coisas são projetos de indicação os projetos de lei são projetos que regem vamos dizer nomes de rua alguma mudança em alguma situação isso aqui são projetos de indicação e no caso dos postos de saúde das construções públicas eu acho que fica difícil até porque você sabe que nós temos o mesmo interesse uma indicação para a Manari quer dizer a gente muitas vezes subscreve aqui esses projetos foi o meu pronunciamento não é só o projeto de lei concordo eu digo assim porque os postos de indicação tem aqui que eu indiquei até porque eu acho que as pessoas aqui tem visto que eu não tenho ultimamente pedido muita coisa mais nesta casa porque eu acho que tudo que o Maranguape precisava ou a não ser as coisas novas que vão surgindo até o que na verdade às vezes a ocasião faz com que você se manifeste pedindo situações instantâneas ou o que você precisa para aquele momento mas a infraestrutura de Maranguape se nós fizesse um décimo do que foi pedido nesta casa eu acho que já se fazia muito nós nunca pudemos pensar que uma cidade que nem Maranguape vai acabar seus problemas eu acho que isso é até uma questão da utopia eu acho que nós podemos mudar os problemas mas jamais vai acabar isso nunca vai acabar isso é ilusão quer dizer as pessoas acharem que nós vamos acabar com os problemas de uma cidade uma comunidade ou seja ele qual for então eu concordo com os projetos de lei que esteja constando inclusive lá em suas inclusive nas emendas que foram feitas mas que os projetos de indicação gente eu acho que nós estamos ultimamente aqui lutando para que aconteça aqueles que nós pedimos e as questões emergencial prioritárias de mudança de situação vamos sim priorizar indicar pedir as pessoas para que na verdade os responsáveis na verdade procurem fazer da melhor forma possível então a favor dos projetos de lei eu sou a favor mas nas placas de indicações eu acho que o nome do vereador não vai ser possível congelar porque eu acho que tem projetos aqui que o mesmo vereador até porque aqui se criou-se uma ideia de uma gestão para outra eu acredito que isso eu preciso indicar mas dentro de uma gestão eu acho que no primeiro dia nesta casa quando eu indiquei que se construísse determinado equipamento em determinada área eu acho que o resto da minha legislatura neste mandato é pedir ao gestor que execute buscar até inclusive favorecer emendas com os deputados se a gente puder fazer para que execute aqui não quando a gente faz uma indicação que a gente já está feita quer dizer que as pessoas poderiam ter subscrevido poderiam reforçar foi esse ano foi agora foi isso aqui eu acredito que nós estamos fazendo pedido aqui por uma gestão e vamos lutar até o fim para que ela seja executada eu não estou dizendo que as pessoas não peçam não mas é porque o que eu pedi outro já pedido aqui um dia vai ter um problema e dizer quem pediu foi eu gente eu não quero quem peça não eu quero é quem faça eu reconheço que eu me pensei mal na discussão só no projeto de lei mas é só isso nós somos a favor quer dizer porque nas placas eu acho que já tem nome é demais eu acho que nem precisar precisar fazer na verdade o melhor possível esquecer dessas placas é Obrigado.